Música Daí você pode me perguntar, Rogério, não tem nenhuma forma fácil de nós memorizarmos os pares cranianos, os nervos encefálicos? Tem, e eu vou ensinar o macete hoje pra vocês. Antes de conversar, eu já queria falar que esse macete não é meu, eu aprendi na graduação aí e achei fantástico porque ele ajuda você a memorizar, que é muito mais fácil do que decorar algo, né? Então eu gostaria que você abrisse aí a sua mente, o seu coração, pra que você memorizasse aqui comigo. Vamos lá. O primeiro par, quantos narizes nós temos? Só temos um nariz. Então o primeiro par craniano é o olfatório. Bem, pra lembrar do segundo, quantos olhos nós temos mesmo? Dois. Então o segundo par é o nervo óptico, porque nós temos dois olhos. Repete aqui comigo, o primeiro par, olfatório, a gente só tem um nariz. Então o primeiro par é o olfatório. Olhos, nós temos dois, então o segundo par é o óptico. Já o terceiro, gente, olha só, qual será que é a semelhança entre o número três e um óculos? Bem, eu vou mostrar pra vocês aqui, usa um pouquinho da imaginação que vai fazer muito sentido. Vou pegar a caneta aqui, primeiramente, aqui. Se a gente pegar, der um tapa no número três e ele cair aqui, olha só, ele não parece muito a armação de um óculos ao número três. O desenho também não é meu ponto forte. Mas se você lembrar que o número três caidinho, ele parece um óculos, olha, então o terceiro par é o óculo motor. Tá bom? Se você lembrar, então, o que é que vai lembrar um óculos? O terceiro par é o óculo motor. Vamos revisar comigo. Eu tenho um nariz, então o primeiro é o olfatório. Tenho dois olhos, então o segundo é o óptico. E o terceiro parece um óculos, né? O óculo motor. E pra lembrar o quarto par crâniano, você só vai precisar lembrar o que você faz lá no seu quarto. Então, quatro, a gente vai lembrar do quarto. E antes que você pense besteira, o que a gente faz no quarto? Se trocar. Então, o quarto par é o troclear. Faz sentido, né? Fala a verdade. Vamos voltar ali comigo. Então, o primeiro, olfatório. Segundo, dois olhos, óptico. O terceiro, lembra o quê? O óculos, né? Óculo motor. E o que a gente faz no quarto? Troclear. Vamos seguindo aqui comigo. Três mais dois, não dá cinco? Então, gente, o quinto par crâniano é o trigêmeo. Três mais dois, cinco. Então, o quinto par é o trigêmeo. Beleza? Agora, gente, olha o número seis. Se você pensar numa letra curvada aí, qual letra que parece o seis? Pensa aí com carinho. Quando a gente está desenhando ali, ó, parece uma letra B. E qual é o par crâniano que tem o B no meio? A B do cente. Então, se a gente lembrar que o seis parece um B, nós temos o A B do cente. E o sete? O sete, se a gente inverter ele, ele não vira um F? Ó, sete invertido vira um F. Então, o sétimo par é o nervo facial. Vamos repetir tudo aqui comigo? Eu tenho um nariz. Qual que é o primeiro par, então? Olfatório. Dois olhos. Óptico. Você bate no três e ele cai, parece o que mesmo? Um óculos. Então, o terceiro é o óculo motor. O que a gente faz no quarto? Troclear. Três mais dois. O quinto par é o trigêmeo. O sexto, a B do cente. E o sétimo, invertido, vira um F, facial. Muito bom. Agora, eu já preciso de um pouquinho de imaginação aqui com vocês. Se a gente der um tapinha ali no oito e ele cair, ele parece o quê? O símbolo do infinito. Agora, pensa comigo. Quando na sua vida você teve que estudar, assim, infinitos conteúdos para passar numa prova muito importante? Você teve que estudar matemática, biologia, filosofia e por aí vai. Eram infinitas coisas, né? Quando que você teve que estudar infinitas coisas para passar numa prova? No vestibular. Então, se você lembrar que você, ó, estudou infinitas coisas para passar no vestibular, você vai lembrar que o oitavo par é o vestíbulo coclear. Por isso, lembra do sinalzinho de infinito ali. Beleza? Vamos lá, gente. Da mesma forma que o sexto, o nove, ele parece que letra? Olha ali, ó. Simula muito bem uma letra, né? É o G, né? E qual que é o único par craniano que começa com G? Glosso, faríngeo. Vamos repetir tudo comigo aqui. O primeiro, olfatório. Segundo, óptico. Terceiro, óculos, motor. Quarto, troclear. O quinto, trigêmeo. Sexto, abidocente. O sétimo, facial. Oitavo, vestíbulo coclear. E o nono, glosso, faríngeo. Muito bom. O décimo, gente, ele fica meio vago, assim, meio perdido. Não tem um macete muito bom para ele. Então, o décimo par é o vago. E agora, pensa comigo, gente. Gente, onze, não é um ajudando o outro, assim, é um do lado do outro, né? O número onze. Um, mais um ali, ó. Um ajudando o outro. Então, o décimo primeiro par é o nervo acessório. Um ajudando o outro. Beleza? E o décimo segundo é aquele que fica mais embaixo. Quando a gente está pensando em algo que fica mais embaixo, a gente fala que ele é hipo, né? Então, o último lado da lista é o hipoglosso. Vem comigo, vamos recapitular mais uma vez. O primeiro, olfatório. O segundo, óptico. Terceiro? Vai, responde. Óculo motor, o que a gente faz no quarto mesmo? Troclear. Quinto, tri. Trigêmio. Sexto, abiducente. O sétimo, facial. Oitavo, lembra do sinal de infinito? O que é mesmo? Vestibular. Vestíbulo coclear. O nono, vira um Gzinho, né? Glossofaringeo. Décimo, fica vago, né? Décimo primeiro. Um ajudando o outro. Acessório. E décimo segundo, o último. Hipoglosso, tá bom? Agora, não tem mais desculpa para não memorizar os pares cranianos. Continuando, então, a aula.